Um evento importante, você e o Cody estão abrindo o evento no sábado, basicamente, não tem muito mais que falta para essa luta, é só passar pela pesagem e lutar. Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Bem dizer, já bati o peso. Agora é só assistir como ele se movimenta, para onde ele anda, que horas ele volta, e para que dê tudo certo a minha estratégia na luta. Um, eu estou me sentindo muito bem, eu praticamente hit weight already, então agora é só a questão de começar a analisar um pouco, estudar ele, ver como ele se movimenta, ver o tempo que vem de volta do seu ativismo, e ver se se a estratégia que eu vou colocar na sábado vai funcionar. Cody estava aqui antes e ele disse, ele te chamou e suas palavras eram, ele não quer essa luta, vamos fazer isso claro, falando de você. Então, eu acho, é uma luta que você queria, e quando você se aproximou com o Cody, você estava feliz com o nome? Cody ficava aqui um pouquinho antes, hoje, e falou assim, ele meio que deu uma intimada em você e falou, ele não me quer, ele não quer lutar comigo, ele não queria essa luta. Então, o que você acha do fato de ele ter falado isso logo cedo? Talvez seja... Sim, sem palavras para o que ele falou, entendeu? Para mim, eu luto com qualquer um, eu estou aqui na organização, aqueles que colocarem para lutar, eu quero, eu agradeço pela oportunidade, e tenho certeza que sábado vencendo o Corigaba, de eu vou ter a maior chance da minha vida, eu tenho certeza que a organização vai olhar com carinho para mim e vai ver que eu mereço uma disputa de cinturão. Eu não sei o que fazer disso, eu não sei o que dizer, não sei o que dizer, não sei o que dizer, excepto que todo mundo sabe que eu vou lutar com qualquer um, que a organização já viu isso, que eu vou lutar com qualquer um em esta empresa, e eu acho que estou pronto para lutar no sábado, porque o vencer no sábado significa que eu tenho a maior oportunidade da minha vida agora, e eu acho que a organização vai ver com o meu olho diferentes e me dar um pouco de amor e dar uma oportunidade. Quando a Dana White disse a todos que você e o Cody estivamos caindo o cartão, eu estou curioso, você sabia disso antes disso, e o que você acha de ser a primeira luta do evento inteiro? Quando o Dana falou que você e o Cody estavam abrindo o evento, não sei se você já sabia antes de ser informado, ou você não sabia, foi uma surpresa, e como é que você vê a oportunidade de abrir o UFC 300? Eu me sinto muito feliz porque, como o Dana falou, ele quer ver a casa cheia desde o início, então tenho certeza que a minha luta contra o Cody vai lotar a casa cheia, e, gente, pode esperar, o Kory é um cara que é agressivo, ele gosta de uma luta calorosa, e eu vou dar essa luta a ele. E, você sabe, eu estava muito feliz porque você acha que o Dana disse, eu vim a packed house desde o início, e você tem, você tem, você tem, você tem, o Cody é um cara que gosta de agressivo, um cara que gosta de agressivo, e eu vou trazer essa luta para ele, então, que é o que nós estamos nos vemos, e a packed house. Bom, considerando o estilo de fighting e o seu estilo de fighting, você foresee isso possivelmente reachando o juiz de scorecard, ou você assume que alguém vai dormir nesta luta? Considerando que tem o teu estilo de luta, o estilo de luta dele, você acha que realmente vai, tem a possibilidade de ir para a decisão, ou nem a gente não vai ter essa oportunidade de chegar para a decisão, e alguém vai ser, vai botar alguém para dormir? É bem difícil chegar à decisão, como eu falei, ele é um cara bem agressivo, eu também sou, e eu treinei muito o strike para essa luta, e são três rounds de luta, então não tem como a luta ser tão parada, né? Eu espero que ele não fuja tanto de mim, eu quero que ele pare para a gente fazer a nossa trocação, e vamos ver quem tem a mão mais pesada. Eu não acho que essa luta vai até o final, eu acho que eu acho que é meu estilo, eu acho que é meu estilo, eu treinei muito bem no meu estilo, e eu espero que ele não move around e tenta evitar que isso, porque eu quero que ele esteja e atreve com mim, e eu não acho que... Eu acho que é três rounds, e nós não temos muito tempo, nós precisamos ir para isso. E o último para mim, pode eu ter sua opinião no main event, e o B&F entre Justin e Max? Aí a minha última pergunta, pensamentos gerais sobre o evento, a primeira, a luta pelo B&F, entre o Justin Gage e o Max Holloway, e também a luta entre o Poiton e o Jamal Hill. Bom, o Max e o Just são dois caras incríveis, eles precisam, e eu tenho certeza que vão proporcionar uma grande luta, um grande show da noite, mas Poiton e o Jamal também conheço os dois, não tenho o que falar, entendeu? E tudo o que eu quero é que eles tragam o que o público espera, é um show de porrada. Um, I think, I mean, look at this fight between Justin e Max, I mean, look at this, everything in there to actually be a great fight, I mean, the styles, I mean, they're just gonna go at it, um, and for the Poiton, for Pereira and Hill, I mean, got nothing to say on the, on the bat to say of these guys, I just, I think, I hope that they put on the show and the bra and the striking, I mean, the banger that everybody wants. Devenson. Hi. Your first win in the division, comes over Rob, it gets you into the rankings, do you see a win over Cody, getting you a title shot? A tua primeira vitória na divisão contra o Rob Fontes, já te botou nos rankings, você vê essa luta, então, essa é uma vitória no sábado contra o Cody, já te dando a oportunidade de lutar por um cinturão? É, eu vejo sim uma vitória, eu dei tudo de mim nos meus treinos, eu treinei muito forte pra isso, e o Cody é um cara que tem um nome muito pesado na organização, e eu vencendo ele, eu quero muito que a organização me dê essa oportunidade. é, e a minha última pergunta, quando o Cody te intimou e falou aquilo que ele falou, Jumai, que você não queria essa luta, é uma vitória ou isso, isso é uma coisa que, como é que você se... como é que você... Eu sou muito motivado pra todas as minhas lutas, certamente eu tô mais motivado ainda pra lutar contra o Cody, que era um cara que, desde a minha, da categoria 57 quilos, que eu queria lutar com ele, não deu certo, né, e agora, graças a Deus, vai dar, deu certo, a luta tá prestes a acontecer, então eu tô muito empolgado pra isso, e o meu espírito é... é esse, cara, eu quero... eu quero proporcionar a luta da noite. Você sabe, eu tenho sempre muito motivado, muito foco, eu tenho minhas lutas, e, como se o Cody é concerned, eu quero ele, eu quero ele, eu falo sobre ele, eu falo sobre ele, eu falo sobre ele, eu falo sobre isso, eu quero, eu quero, eu come out para o meu estilo, é isso, para as pessoas, que é meu estilo, eu quero as pessoas, para o meu estilo, é isso, eu quero colocar para as pessoas. Obrigado. Davison? Oi. Aqui. Ah, ok. Eu não sei se você ainda está prestando atenção, para a divisão de flyweight, não sei se você ainda está prestando atenção nos moscas, mas o que você achou, se você está inteirado de tudo, da chance que o Steve Erceg teve, e está tendo agora, contra o Pantoja, por lutar por um título, um pouco tempo na organização. Bom, eu achei um pouco precoce, mas, tudo depende da organização, se a organização decidiu colocar ele, seja ele, mas eu vejo dois caras que merecem uma disputa de cinturão, que estão aí, batendo na porta, e eu acho que falta um pouco mais de mídia dos caras, talvez, para que a organização dê essa chance a eles, para lutar pelo cinturão, que são dois russos, não me recordo o nome dos caras agora, mas, dois garotos que merecem, são muito talentosos. eu acho que isso é um pouco mais tarde, mas eu acho que se a organização se sente que ele merece um chance, então, e eu acho que alguns dos caras que estão knocking no door para o título, eu acho que eles precisam mais de mídia, talvez, eu acho que eles precisam de pressão um pouco mais rápido. até agora, eu quero dizer, tem dois russos que estão... desculpa, eu fiz um brancos no nome, mas eles são os que deveriam ter o título, agora eu acho que, mas, eu quero dizer, ele tem o título, ele tem o título. Obrigado. Obrigado muito, galera. Que frio é isso? O que colt é isso, bro? Ele é colt.